O presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro presidente a participar da marcha, que é o principal evento evangélico do país e reuniu hoje milhares de fiéis na Zona Norte de São Paulo. Bastante aplaudido, ele destacou em seu discurso a importância que os evangélicos tiveram nas eleições do ano passado e já prometeu participar do evento no ano que vem. De acordo com o presidente, os evangélicos foram decisivos para mudar o destino da pátria maravilhosa chamada Brasil. Essas afirmações dele, evidentemente. Quem achava que sucumbiríamos logo no início perdeu, porque temos a verdade e um povo maravilhoso ao nosso lado. O presidente ainda repetiu que apesar do Estado ser laico, ele é cristão. Vou emendar aqui uma outra lauda, porque ele também fez um discurso para moradores em Eldorado, no interior paulista. Agradeceu votos que recebeu na eleição do ano passado e apontou para a possibilidade de ir às urnas na próxima eleição. Abro aspas, meu muito obrigado a quem votou e quem não votou em mim. Lá na frente todos votarão, tenho certeza. Pois bem, vamos lá, fazendo aí um mix. Abro agora com você, Alexandre. Olha, eu não vejo problema nenhum, evidentemente, do presidente ter uma religião e expressar a sua religião. Eu costumo brincar que nesses assuntos mais complexos é bom de fazer metáfora futebolística. Eu não tenho problema do Bolsonaro ser palmeirense e assistir jogo do Palmeiras, torcer para o time dele. O que eu não quero é que ele faça nunca uma república palmeirense no Brasil e obrigue todo mundo a torcer para o Palmeiras. Agora, se ele não fizer isso, como não vai fazer, nem com o Palmeiras, nem com o cristianismo, ele ter a sua própria religião e expressar. E, coincidentemente, 90% dos brasileiros se identificam como cristãos, alguma coisa como 64%, 65% como católicos, como ele, que se diz católico. E algo como 24%, 25% dos brasileiros se dizem evangélicos e Bolsonaro tem os filhos, são evangélicos, a esposa é evangélica. Então, ele é um católico com relações muito próximas, familiares com os evangélicos. Eu não vejo problema nenhum, eu não vi nas declarações dele também nada bombástico que leve a acreditar que ele está querendo implementar uma teocracia no Brasil. Então, até o momento, ele fez um gesto de apoio e de simpatia a um público que é muito importante em termos eleitorais, sim, é verdade. Especificamente, o público evangélico, o que eu conheço de pesquisas sobre esse público, eu já li bastante, já estudei bastante sobre isso, é um público que também vota muito coeso. É um voto que, normalmente, se você ganha o público evangélico para uma determinada candidatura, ele tende a votar em bloco mais do que outros grupos. Então, eleitorialmente, politicamente, você conquistar os evangélicos é importante. É bom lembrar que os evangélicos votaram em peso no Lula nas suas duas eleições de 2002 e de 2006. E eles só foram se deslocar e, basicamente, se distanciar do petismo com a Dilma em 2010 e, principalmente, em 2014. Sua leitura, André Aza. Olha, esse evento de hoje, em relação ao Jair Bolsonaro, é um fato político. A ida dele tem uma natureza política. Nós estamos falando aí do universo evangélico de algo como 60 milhões de pessoas. É uma enormidade. E é uma base de apoio, aliás, conforme explicado pelo Jair, pelo Alexandre Bosch, que o Jair Bolsonaro trouxe para si e que ele legitimamente cultiva. Não há nenhum problema nisso. Essa é uma agenda política. Para além da fé cristã de Jair Bolsonaro, que ele professa, cada um a seu modo, eu tenho a minha, eu sou católico, cada um faz o seu, ele comparece a esse evento para cultivar um eleitorado. E é do jogo. Agora, votado por todo mundo, só é na ditadura. Isso acontece com... Acontecia com Fidel Castro, com Raul Castro, acontecia com Hugo Chaves, acontecia com todos aqui, com Maduro. Acontece. Todo mundo vota no cara. Aqui no Brasil, isso ainda não aconteceu e acho que o Jair Bolsonaro também não gostaria que assim fosse. Mas candidato ele já é. Absolutamente natural que ele participe da Marcha para Jesus. Jesus é um público importante, foi um eleitorado importante na sua campanha, responsável em grande parte pela ascensão da sua candidatura. Teve um apoio maciço, inclusive das cúpulas das igrejas evangélicas. Tem toda essa participação da família, que é evangélica. Ele mesmo se batizou, se não é salvo engano, no Rio Jordão. Então, tem uma proximidade muito grande com os evangélicos. Absolutamente natural que ele participe. A Marcha para Jesus tem virado um evento político também. O Dória teve lá também, o Bruno Covas, inclusive o Bruno Covas foi vaiado. Então, normal do jogo. No domingo acontece outra marcha. A Marcha do Orgulho LGBT, que é importante também. Atende um outro grupo do eleitorado grande, da cidadania, da sociedade. O presidente certamente não irá. Espero que ele faça uma manifestação de apreço a esse eleitorado também, que não votou nele. Pode votar, caso ele seja candidato à reeleição. Desde que ele não faça manifestações hostis seguidas, como faz aos homossexuais. Como fez, inclusive, ontem em Guaratinguetá, ao se referir ao ex-deputado Jean Wyllys como aquela menina. Algo que atinge não só o Jean Wyllys, como todos os homossexuais, como toda a comunidade LGBT.